Contra a nova geração também, né? Quatro novos jogadores, quatro talentos. Gui, Gui, aliás, Gui e Gugu. A Debal sobe e vem de graça. Aí o Bernardo faz a levantada. Pancada do Iago! Para baixo, certeiro e fatal. Essa não volta mais, abrindo 1 a 0. Jogando em casa, né? Conhece todos os caminhos. Da Arena 7, aí o Bernardo e o Iago. Aí o Gui fez a levantada. Gugu vai na rede, balança o chocalho, tem defesa. Vamos ver o que é pronto. Aí o Bernardo acabou perdendo um pouco o tempo da bola, né? Ele ajeitou todo o seu movimento corporal para o charque em ataque. Mas a bola acabou ficando um pouco para trás dele. Poderia estar o voo da águia, né? Mas aí o HD travou, né? Veja de novo, ó. Veja que ele vem mais à frente e a bola foi um pouco mais para lá. Quando ele tenta voltar, já era, né? A danada da fita ainda deu aquela atrapalhada marota toda igual 1 a 1. Está aqui em cima do B. Aí o Iago, boa levantada. Vem o Bernardo, o Maroto no talento, no capricho. Pingo de meio sempre cai, né, cara? Sempre cai. 2-1. 2-1 é o placar do jogo. Se ligado com a gente, esse é o Qualify. Circuito Brasileiro de Futebol Estrela Bete. No oferecimento ombro. Chegou chegando, né? Agora ele deu um voo da águia diferente ali, né? Na contramão da parada. Então é 2x2, né? Você vai revendo aí. O chá que é ataque virou voo da águia. Ao contrário. Não pegou legal na bola o Bernardo. Empate da dupla adversária. Gui e Gugu. Toma saque lá no B. Aí o Iago. Botou o ombro envenenado. Caprichou ali na levantada. Ponto. Bola boa. 2x2. Aliás, 3x2. Perdão, né? Olha o placar, não tinha virado ainda. Isso é monstro, viu? Passando na nossa cabine aqui, João Chorão. O árbitro. O fera braba. Do apeto. Sempre na coordenação também do fenômeno. Léo Nunes. Nossa, o Léo Gaúcho. Ele que comanda a arbitragem. Da Liga Brasileira de Futebol. Por aqui, 4x2. Primeira virada a sair na frente o Bernardo. E o Iago. Aí o Gugu. Tentou chocar ele. O maroto não caiu na dele. Toma pancada. A bola tá viva. Vem Gugu de novo. Encarou. Fita. Dessa vez não teve balanço. Dessa vez teve pedrada. Vai derrubar mais uma ali à frente do Iago. Aquela beliscada na rede. Ela é covarde, né, cara? Ela é de desmontar qualquer defesa. Veja de novo comigo no replay. Pimba. Balançou o chocalho. Balançou o rabo da Cascavel. Agora exagerou na força. Na força, hein, Gugu? Na força não, né? Exagerou na força. É, minha gente. É muita qualidade dentro de quadra. É a segunda vaga que tá valendo. Passou aqui na cabine de Nelson. Já, já vai estar em quadra, hein? A Lodina. Isso é fera braba. Esse é o fechamento nosso. Ele que vai jogar aí a categoria Estrelas com lapiseira, né, rapaz? E olha o bloqueio, hein? Olha o bloqueio. Olha a parede subindo no charque ataque. É, rapaz. Se o Romulo Mendonça tivesse aqui, ele diria... Aqui não, queridinha! Romulo Mendonça, fenômeno também da narração esportiva, né? Crack. Vou buscar lá embaixo essa bola o Bernardo. Mas jogou na rede. Jogou na rede. Essa bola não passa. Vira o jogo. Gui e Gugu. 6-5. 6-5. Mais um saque lá em cima do B. Vai fazendo o jogo em cima do Bernardo. Sabe da potência do ataque que tem ali o Iago? Você viu aí que o charque ataque foi pra fora. O charque ataque do Bernardo, você viu aí no replay, foi pra fora rapidamente. Pedido de tempo. Pra tentar ajustar ali a parada. Estavam ganhando. Estava 4-2 na primeira virada. Agora tá o contrário, né? Aliás, é. Tá 7-5. Gui e Gugu. 7-5. Gui e Gugu. É o placar do jogo nessa que é a segunda vaga em jogo pro nosso circuito brasileiro de futebol em Estrela Bet. Que tem o oferecimento de supermercados BH. Ortega Tips. Deboa. A bola do Ronaldinho Gaúcho Bruxo. No trem. Se é Nestlé. É muita qualidade. Umbro. Chegou. Chegou chegando, hein? Tá lindo demais. O nosso material, os nossos uniformes. É cada um mais bonito que o outro. Olha, tem branco. Né? Branco com detalhe verde. Tem o todo verde que você tá vendo os atletas. Tem o todo azul. Tem o cinza com preto, que é sensacional. Que é igual o do Maurício Carvalho, que você já viu na nossa transmissão. Né? O branco com... Na verdade é meio cinza com verde, né? Que é o da arbitragem também, que é coisa linda de se ver. Então você pode aí se deliciar, né? E tem outras cores surpresas, né? Que amanhã você vai conferir junto com a gente. A galera do profissional. Ih, olha a pingada maroto. Olha a pingada vagabunda do Gugu. O chocalho maroto dele funciona e funciona muito bem. Vejam de novo. Ele vai na rede. Ele liga a covardia. Solta a debola aranha. Vai se divertindo, né? E abre três de vantagem. Oito e cinco. Aí o Bernardo. Shark ataque. Tem defesa. Será que pega ou não pega, né? O Gugu até chegaria, mas acho que ele tropeçou na fita, né, rapaz? Acabou dando uma tropicada ali na fita. A gente vai ver de novo no replay. Olha o tubarão voador. A primeira não foi boa. Ah, ele deslizou, né? Ele botou o pé de apoio pra tentar encaixar o movimento. Veja lá, ó. Agora. Acabou deslizando ali na fita, mas também ele alambeu o pé nesse LED aí que eu vou te falar, hein? Alô, ProBoled. Ia dar aquele trabalhinho pra rapaziada, né? Cai a diferença pra dois. Seis, oito é o jogo. Vem aí, Bernardo. Sai aqui em cima do Gugu. Espirrou pra trás a chapa. Gui, conserta. Ele tentou pingar pra trás. Tava longe da rede. Dela não passa. Cai pra um a diferença. Sete, oito. Sete, oito. É o placar do jogo. É a segunda vaga em disputa. É a segunda vaga em disputa. Pra amanhã, né? Pro Sabadão. Primeira já deu Juninho de Santa Catarina. E Gui. Por aqui tudo igual. Faz valer o pedido de tempo. A dupla de Belo Horizonte faz valer o pedido de tempo. Encosta no marcador. Oito a oito. Oito a oito é o placar do jogo, hein? Vem mais o saque lá do Bernardo. Pra cima do Gugu. Vem a bola. Do Gui. Levanta, Gugu. Tenta o ataque na diagonal longa. Vai pintar o contra-gol. Perfora o charque e ataque ali o Bernardo. Aí não, cara. Aí não, meu parceiro. Vem pro serviço é o Gugu, né? Nove e oito. Nove e oito é o placar do jogo. Bola em cima do Iago. Trocou um pouco a estratégia. Iago tá um pouco longe da rede. Tenta o lobby. Foi buscar na ponta do pé ali o Gui. A bola veio de graça. Vem o Bernardo. Levantou pro Iago. Batista Canenas, cara. Muita covardia, mano. Que isso, hein, cara? Ele foi lá em cima. Você vai revendo comigo no replay. É uma pedrada atrás da outra, né? Uma pedrada atrás da outra. Saque em cima do Gugu. Aí o Gui fez a levantada. Gugu tenta surpreender. Foi lá em cima. O Iago busca essa bola. Longe da rede. Faz a passagem e facilita a defesa. Gugu trabalha. Vem o Gui. Devolve o tubarão. O voador devolve uma pedrada pra baixo. Sem chance nenhuma de defesa, né? Sem chance nenhuma de defesa. Agora o saque é do Gui, né? Agora o saque é do Gui. Galera, ligada com a gente. Segue mandando sua mensagem. Deixa o like aí, por favor, né? Dá essa moral aí pra nossa sexta-feira de qualifier. Aí o tubarão do Bernardo. Escapuliu na coxa. Bola tá viva. Aí o Gui. Que covarde. Muito covarde. Sem dó nem piedade. Ele derruba num pingo sensacional. Veja o que ele faz. Todo mundo achou que ele ia passar essa bola na pancada. Ele pinga de mim. Toma a bicasa de novo. Epa! Que tijolo maroto, hein? Que tijolo vagabundo no peito do Gui. Esse é o chamado ranca catarro, né, meu parceiro? Bimba! Jogo tá quente. É laiká. 10-11. Aí o Gui faz a levantada. Gol, gol. Chacoalhar bonito. Quebra defensiva. Não vai no balanço do menino, não, cara. Que é de bom. Vai na aranha. Aí o saque do Gugu. O Iago. Boa levantada. Bernardo. Tubarão voador defendeu de... Defendeu de carcunda ali. O Gugu. Gol! E a magia acontece. 13-10. 13-10. É o placar. O Gugu defendeu de carcunda. Veja de novo. Pimba! A bola foi pra cima. Ele se virou em bom peão da casa própria. E deu uma puxada. Arrebentando completamente o lado de lá. É mais um ponto. É o décimo terceiro. 13-10. É o placar do jogo. E toma a saque em cima do Bernardo. Ele até deu aquela esquivada lá. Matrix. Bola pra fora. 11-13. 11-13. 11-13. É o placar do jogo. É a segunda vaga que tá em disputa, né? É a segunda vaga pro Sabadão. Já Já Categoria Estrelas, hein? Você ligado com a gente. Já vai se acomodando no conforto do seu lar. Você que tá no trabalho também acompanhando a gente. Já vai se ligando aí que já já sobe. Adebol pra Categoria Estrela. Outro Chacoalhá Maroto que não volta mais. Essa dupla é encardida, né, rapaz? Essa dupla é muito encardida. Eles que na edição passada lá em Goiânia já fizeram um excelente CBFoot no Qualify, conquistaram a vaga, foram bem longe lá, né? Dando um trabalho danado no Sabadão de profissionais. E aqui vão repetindo o mesmo desempenho. Aqui em cima do Bernardo. Olha o Iago, peitada pra cima. Bernardo. Tenta um chacoalhar de pescoço, mas não cai no papinho dele. Então vem o Iago. Testa firme. Tá ligado na defesa, Alguim. E vem pro Tubarão voador. A bola vai na feita. Vai voltar de graça. Cheia de querendo. Cheia de prego. Então, Gugu, vai lá em cima. Ataque de meio fundo. Se virou muito bem ali o Iago. Vem o igual trator na rede. Pra demolir mais uma. Adebol no fundo de quadra, cara. E chegaram ao décimo segundo ponto. E a galera vai com eles, né? A galera vem no embalo aí de Iago. E de Bernardo. É, minha gente. Aqui é a chave dos perdedores. Quem perder, ainda tem chance, né? Não tá eliminado. O único que tem vaga garantida aqui é o Juninho de Santa Catarina e o Gui também de Santa Catarina. A segunda vaga tá em jogo. Na parte de baixo, vão brigar o perdedor desse jogo contra o Léo Floriano e o Tarley. Salse e Saldanha aguardando também a disputa entre Davi e Mandela, Pezão e Freitas. Pra gente dar continuidade aqui na nossa transmissão, na nossa competição. É o Circuito Brasileiro de Futebol Estrela, Bete. É o Qualify, né? Sexta-feira do Qualy. E de muita qualy também, né? Muita qualidade, né? Você ligado com a gente desde as nove da manhã, acompanhando todos os jogos, né? Com a novidade da tabela simultânea que você pode acompanhar da sua casa, né? Basta você... Basta você clicar aí, né? no seu smartphone, abrir a sua câmera do celular, apontar pro nosso QR Code, que te levará direto ao site que tem a tabela do Circuito Brasileiro de Futebol Estrela, Bete. Por aqui, 15 e 13. Pingou de chá! Que pingou legal, pingou bonito. Mas sobrando no jogo aí também o guia, né? Um aproveitamento altíssimo na rede. Veja de novo, ó. Só parou a sola do pé. Aquele beijinho do tubarão voador na The Ball. Acabou ficando na dúvida do Iago, mas ele foi de testa. Chamou o Shark Attack, tem defesa, 16 e 13. Aí o guia! De novo, né? Fazendo valer o que o narrador cantou ao ponto atrás. Com um aproveitamento lá em cima, cara! Met point! Met point a um ponto de garantir de garantir a passagem, de garantir a vaga pra amanhã pra concluir o objetivo, né? Pra concluir o objetivo. Meu Iago, Bernardo, tem toque na rede! Fim de papo! Deu! Deu!